Música Câmara retoma atividades parlamentares. Moradores do bairro Medianeira reivindicam melhorias na mobilidade urbana. Gare da Estação recebe segunda edição da Calorada Segura. Música Olá, o Câmara Notícias está começando. Confira agora os destaques da semana do Legislativo Municipal. Com o fim do recesso parlamentar, que aconteceu no dia 31 de julho, as atividades das comissões e as deliberações de vereadores foram retomadas. Na primeira sessão do segundo semestre, um projeto de lei que dá nome a uma rua foi aprovado. O projeto de lei de autoria do vereador Valdir Oliveira, que denomina de rua Sérvulo Ayrton Ilha Silva Casca, o logradouro público localizado no trecho compreendido entre a Avenida Assis Brasil e a confluência das ruas Luiz Malo e Borges do Canto, no bairro Itararé. O proponente da lei falou um pouco sobre o homenageado. O Sérvulo Ayrton Ilha Silva, o Casca, como era conhecido, pelo nome poucos o conheciam, mas a vereadora Ellen, que foi colega de faculdade do Casca, todos conheciam o Sérvulo como o Casca. Ele é uma figura extremamente conhecida, principalmente na região do Itararé e também entre os ferroviários, entre aqueles que gostavam de carnaval ou gostavam de bairros gaúchos. Porque aonde tinha um bom evento de samba, de carnaval, lá estava o Casca e aonde estava um grupo cantando, se desse uma oportunidade iria para o palco e cantava junto. E sempre com aquela energia, com aquela alegria, ninguém, ninguém ficava triste quando o Casca estava na volta. Na mesma sessão, a Secretaria Municipal de Cultura prestou contas do trabalho realizado nos primeiros sete meses do ano e ainda fez uma projeção das atividades que serão desenvolvidas no segundo semestre. A Secretária Municipal de Cultura, Rose Carneiro, participou da última sessão plenária para falar sobre o Mês da Cultura, que é celebrado neste mês de agosto. A secretária realizou prestação de contas do trabalho realizado pela pasta e destacou a importância do setor da cultura em Santa Maria. A gente está iniciando hoje o Mês da Cultura, né? Que desde 1997 tem uma legislação que ampara o Mês da Cultura. Embora a cultura se movimente, primeiro que ela existe desde sempre, e a cultura enquanto arte, ela movimenta o ano inteiro a cidade. Então é importante que a gente, ao tratar do Mês da Cultura, a gente também traga números. Porque é importante também que a gente divulgue esses números. O quanto a cultura é importante na cidade, o quanto ela movimenta economicamente, qual é o impacto social que ela traz. Então por que não usar, trazer essas informações também na Câmara de Vereadores? A secretária destaca os trabalhos desenvolvidos no primeiro semestre e já projeta os eventos que ocorrem na cidade até o fim do ano. O primeiro semestre foi marcado também por dois grandes eventos, ou três grandes eventos, ou mais, porque eu disse que toda hora acontece alguma coisa na cidade. Santa Maria é uma cidade muito efervescente. E a gente tem que olhar também para essa efervescência que traz um muito resultado para a cidade. Então nós começamos lá com a Calorada, a primeira edição da Calorada em março. Depois a gente teve a 50ª edição da Feira do Livro, que já é um evento também tradicional e faz parte da cultura da cidade. O aniversário da cidade, o Viva Santa Maria. Nós temos agora na próxima semana a segunda edição da Calorada, porque a gente precisa entender que Santa Maria é uma cidade universitária, uma cidade que tem uma população jovem sempre em movimento. Então nós temos agora a Calorada. Tem o Festi Mirim, que é um festival também tradicional na cidade e que traz muitas cidades para Santa Maria. São mais de 80 municípios inscritos nesta edição. Logo em seguida nós temos aí o Festival Débora Rosa, que a gente lançou também como um trabalho, uma proposta da secretaria, visto que Santa Maria tem uma produção musical muito grande, de todos os gêneros. Nós temos a Tertúlia, que chega à 30ª edição também, com uma grande história. E aí a gente já está no final do ano. Nós temos a Romaria, que é um evento importante também na cidade. O uso de espaços de fala pelos secretários municipais durante as sessões plenárias está prevista no regimento interno da Câmara. Esse espaço deve ser solicitado pela autoridade através de requerimento e com antecedência mínima de dois dias. No primeiro semestre, mais de 100 projetos foram analisados pela Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ. Na tarde do dia 1º de agosto, a Comissão retomou os trabalhos após o recesso parlamentar. Durante a reunião, dois projetos do Executivo receberam parecer favorável à normal tramitação. O projeto que institui e dispõe sobre o polo histórico, cultural, turístico, gastronômico e de lazer da Vila Belga recebeu parecer favorável do relator, o vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso. A matéria que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2023 de relatoria do vereador Rúdios Rodrigues também foi aprovada. Mais de 100 projetos passaram pela Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa. O presidente do colegiado, o vereador Juliano Soares, nos conta a expectativa para os trabalhos neste segundo semestre de 2023. Nós já distribuímos oito projetos de leis, alguns bem importantes ali, como a gente pôde observar. Já lemos dois pareceres, né? Então, se nós seguirmos o mesmo trâmite que foi o semestre passado com a maior normalidade possível, a gente com certeza vai encerrar o ano aí, nesse semestre, com bastante produtividade da nossa Casa Legislativa. E no próximo bloco, você vai ver. Moradores do bairro Medianeira reivindicam melhorias na mobilidade urbana. Câmara realiza a sessão externa no Lar das Vovózinhas. Prefeitura organiza a segunda edição da Calorada Segura. Nós já voltamos. A exploração financeira e outras violências. São a realidade de milhares de pessoas idosas. Denuncie. Diz que sem. Quando tinha 15 anos, Pedro ganhou este violão. Não demorou para ele aprender a tocar. Por muito tempo, foi seu companheiro inseparável. Seu instrumento de trabalho. Hoje, é só uma lembrança para sua família. A dengue mata. Nos primeiros sintomas, procure uma unidade de saúde imediatamente. Governo do Rio Grande do Sul. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Voltamos com o Câmara Notícias. Moradores do bairro Medianeira estiveram aqui na Câmara e reivindicaram melhorias na mobilidade urbana da localidade. A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais intermediou reunião entre o secretário de município, Oriom Ponce, e a comunidade. Conforme os moradores da comunidade, o maior problema de mobilidade urbana está nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Antônio Reis. A gente solicita, junto à mobilidade urbana da Prefeitura, que sejam feitas inversões na rua Isidoro Grácia, na frente da escola, onde o fluxo de veículos é muito grande durante a entrada e saída das crianças da escola. Temos também acoplado, praticamente, à escola o posto de saúde. Então, ali nós temos transtornos enormes. Ali, em dia de chuva, os fatos são inenarráveis, praticamente. É um movimento muito intenso. E o ônibus passa pela frente da escola, causando um transtorno ainda bem maior. Então, isso aí nos causa problemas. E a gente quer evitar futuros acidentes, que podem acontecer a qualquer momento. O líder comunitário também solicita a colocação de um quebra-mola em uma via do bairro. Solicitou também quebra-molas nessa mesma via Isidoro Grácia e Mário Salvador. Segundo o secretário, não vai ser colocado. Então, o que a gente vai fazer? Esperar que Deus nos proteja e que não aconteça nenhum acidente. O secretário explica que a colocação de quebra-mola não é prioridade no momento, mas que pode ser uma alternativa no futuro. Que o quebra-mola talvez seja o último elemento físico a ser instalado. Nós temos outros equipamentos, nós temos outras ações a serem feitas naquela região que possam substituir com muito mais eficiência o quebra-mola, porque nem sempre ele é a solução técnica mais adequada. Como eu falei, nós estivemos lá na escola do Antônio Reis, conversamos com a professora. Logo depois dessa conversa com a direção, nós fizemos várias alterações na qualificação da sinalização viária. E aí nós colocamos à disposição também todo o nosso projeto educacional, que pode ser uma das soluções. Porque geralmente aquelas pessoas que giram no entorno da escola ali são pais, são professores, são pessoas da própria comunidade. Então a colocação foi bastante objetiva, que entre os elementos físicos o quebra-mola é o último. Talvez seja ele a solução, mas inicialmente não é a solução, porque nós temos outras etapas a percorrer até chegar nessa definição. Com relação às outras demandas, o chefe da pasta se compromete em analisar a viabilidade técnica para uma solução ao problema. Já colocamos na plenária de que nós já estamos presentes lá no bairro, já fizemos vários serviços de sinalização, reestruturação viária e outros naquela região. E aquilo que foi apresentado hoje nós vamos avaliar com bastante carinho para tentar viabilizar uma solução técnica e efetiva, que ele vai de encontro a principalmente segurança das pessoas daquela comunidade, em especial a escola do Antônio Reis. O vereador Alexandre Pinzão Vargas, proponente da reunião, julga de forma positiva o resultado da plenária. Eu creio que foi uma resposta positiva, né? A demanda foi lançada novamente, nós já vivíamos conversando com as secretarias, mas trazer a comunidade para dentro da Câmara, para a comunidade falar diretamente com os secretários, isso é muito importante, porque eles estão no dia a dia lá naquele bairro, né? No bairro Benjaneiro, ali na Duque de Caxias, como eu falei, em torno da escola. Então eu acho muito importante a comunidade vir e trazer as demandas, eles falarem para os secretários e eu creio que foi positivo. E esperamos, né? A resolutividade, a resolução das demandas lá dessa comunidade do bairro Benjaneiro. Agricultores que tiveram prejuízos em função da estiagem poderão receber um benefício social de aproximadamente R$ 400,00. E para saber mais detalhes sobre quais são os critérios para ter acesso a esse benefício, o nosso repórter Matheus Azevedo está na sede dos trabalhadores rurais. Oi, Matheus! O projeto de lei que criou esse programa, o Programa de Auxílio da Agricultura Familiar, foi aprovado aqui na Câmara, é isso mesmo? Oi, Camila! É isso mesmo! Recentemente, no primeiro semestre ainda deste ano, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que cria o Programa de Auxílio da Agricultura Familiar no município aqui de Santa Maria, né? Para beneficiar agricultores familiares que foram, de alguma forma, prejudicados pela estiagem, né? Que aconteceu aqui em Santa Maria também, né? Que teve um impacto na região central. Para isso, nós vamos conversar primeiramente com o secretário municipal de desenvolvimento rural, Rodrigo Menabarreto. Nós estamos aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Para saber um pouco mais sobre esse projeto que recentemente foi sancionado pelo Poder Executivo e virou lei. Secretário, tudo bem? Secretário, até quando vão as inscrições, né? Para os agricultores interessados? Começou agora dia 1º de agosto, né? Então, é uma reedição da lei que já foi aprovada, já teve 206 produtores da agricultura familiar beneficiados em 2022. Agora, em 2023, o Executivo mandou para a Câmara de Vereadores um outro projeto de lei. Começa a inscrição agora, começou o dia 1º e vai até o dia 31 de agosto, as inscrições para agricultores familiar que tiveram perdas com a estiagem. Em que locais podem ser feitas essas inscrições, secretário? Aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e no escritório municipal da EMATER, ali na Avenida Medianeira, junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural. As inscrições são feitas só de forma presencial? Sim, presencial. O ano passado teve 206 produtores que foram aprovados. É óbvio que esse cadastro vai ser ainda aproveitado, mas tem a questão do valor arrecadado anual, né? Que é um dos limitantes da lei, né? Que vai ter que ser reanalisado, mas as inscrições têm que ser presencial, agricultores do município de Santa Maria, né? E o valor do benefício, secretário, qual é? 400 reais, né? Na lei está 92 unidade fiscal municipal, né? O FM, mas traduzindo em recursos em reais, é 400 reais o valor do benefício. Esse valor é por família? Sim, por família que vão se inscrever, vão passar pela aprovação depois do Conselho de Desenvolvimento Rural, não podem ter outros benefícios nem estadual nem federal, tem a série de regras que está na lei e está no edital, e aí as famílias vão receber depositado na conta esse recurso. Tá certo, secretário? Muito obrigado, viu? E parabéns pelo projeto. Agora nós vamos conversar com o presidente do Sindicato Rural aqui de Santa Maria e região, o Delcimar Borim, que vai nos dar outras informações sobre esse tema. Tudo bom, Delcimar? Delcimar, quais os agricultores que podem se utilizar desse benefício? Primeiramente, agricultores familiares com renda de até 3 salários mínimos mensais, o que vai dar mais ou menos um total de 47.500 reais dentro do ano. Então vai ser contabilizada a renda obtida, a oferida no talão de produtor de 28 de julho do ano passado até 28 de julho deste ano, então perfazendo essa renda de 12 meses. Então é para agricultores com renda no talão, aposentados rurais e também a renda do bloco, então a gente tem que fazer esse cálculo, e em último critério, aposentados urbanos que hoje estão na atividade rural desde que a produção rural seja maior do que a aposentadoria urbana. Então, agricultores que trabalham às vezes com carteira assinada também não terão direito, como o secretário falou, quem recebe benefícios assistenciais, como o Bolsa Família, por exemplo, também não terão direito, são para famílias que tiveram prejuízo com a estiagem e que não tem algum outro benefício assistencial governamental. E que documentação esse agricultor interessado tem que trazer para fazer essa inscrição? Perfeito. Para aquelas famílias que o ano passado já receberam o auxílio, a gente vai fazer apenas uma atualização da renda, porque a gente já tem um banco de dados dele, do comprovante de endereço, o número da conta que tem que ser informado, a matrícula da terra que comprova que ele é proprietário ou se ele é arrendatário, isso a gente já tem daquelas famílias que foram cadastradas no ano passado. Então, esses só vão ter que fazer uma atualização da renda para ver se está dentro dos critérios aprovados pela Câmara de Vereadores. Para aqueles agricultores que o ano passado ou não tinham se inscrito ou que por algum motivo a renda ultrapassou, eles terão a oportunidade esse ano de vir se inscrever e a gente vai fazer a avaliação se a renda vai se encaixar dentro dos três salários mínimos. Posterior a isso, finalizado as inscrições dentro do mês de agosto, setembro, essas inscrições vão passar pelo CRIVO da assistência social do município para confirmar se não há algum outro cadastro que é vinculado ao CPF dessas famílias. Vai ter a avaliação do Conselho de Desenvolvimento Rural, na qual tem representação de todos os distritos que vão avaliar se aquelas famílias de fato residem no meio rural, elas produzem, estão lá, residem no interior. E a partir da aprovação do Conselho de Desenvolvimento Rural é encaminhado para a Secretaria de Finanças do município que fará, então, o depósito desses 400 reais diretamente na conta do agricultor. E o horário de inscrição é tanto aqui no Sindicato Rural quanto na Emateria, durante o horário de expediente dessas duas instituições, é isso? Isso. No Sindicato dos Trabalhadores Rurais, então, no horário de funcionamento do Sindicato, das 8h ao meio-dia e das 1h às 4h15 da tarde. E no escritório da Emateria, por conta de, nesse período, a Emateria está fazendo os projetos de decreto rural por conta dos financiamentos agrícolas, eles estão apenas no turno da tarde, a partir das 14h. Então, esses dois locais que estão habilitados para fazer as inscrições. E mais informações diretamente no Sindicato ou na Emateria. Está certo, então. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez ao secretário Rodrigo Menabarreto, ao Decimar Borim. E é isso, muito importante, todos os agricultores e a comunidade em geral aqui de Santa Maria, ficar atento à possibilidade de se inscrever para receber esse benefício de amparo à agricultura familiar aqui do município de Santa Maria. Volto contigo, Camila. Obrigada pelas informações, Matheus. Secretário Menabarreto e Delcimar, obrigada pela participação dos senhores aqui no Câmara Notícias. A Câmara realizou sessão plenária e ordinária externa no dia 3 de agosto, lá no Lar das Vovózinhas, que fica na Avenida Elvio Basso, 1250. A sessão externa foi solicitada pelo vereador Alexandre Vargas. O parlamentar explicou o que motiva a sessão ter sido realizada no Lar das Vovózinhas. O intuito é mostrar o que as pessoas passam aqui, como é feito o trabalho voluntário de vários integrantes aqui do Lar das Vovózinhas. Então nós viemos trazer para mostrar realmente. Tem muitas pessoas que só escutam, principalmente pessoas da região, ou até mesmo Santa Maria, do Lar das Vovózinhas. Nós viemos trazer, eu tenho certeza, Matheus, que vocês vão fazer um trabalho aqui muito bom, mostrando toda a casa, mostrando como é que funciona, juntamente com a sessão que vai ser hoje aqui no Lar. Muito feliz mesmo. Vamos colocar algumas imagens no meu tempo de fala para as pessoas entenderem o que é feito aqui no Lar das Vovózinhas, que é um trabalho de excelência, na minha opinião. A vice-presidente do Lar das Vovózinhas, Liliane Melo, destaca que é uma honra para a casa receber a sessão externa e a importância de se ter investimentos ao público idoso. O nosso sentimento é de gratidão, Matheus. É muito importante, não só para o Lar, mas para todas as CLPIs da cidade de Santa Maria, que abrigam pessoas idosas, principalmente as filantrópicas, que é a Vila Itajiba e o Oscar Pitã e nós, porque essa ajuda que veio dos vereadores mostrou o comprometimento dos vereadores com o idoso. O idoso, quando todas as políticas públicas não deram certo, ele precisa ser abrigado, asilado, acolhido no espaço de cuidado, que são as ILPIs. Então, a gente agradece, de forma especial, a Alexandre Vargas, que propôs essa vinda aqui. E nós ficamos muito honrados de ter essa presença dos vereadores na nossa casa, para entender o que é o cuidado de uma pessoa idosa, doente e especial de mulheres de alta vulnerabilidade. Mulheres que foram largadas e que a vida não lhe deu carinho, amor, afeto e acolhimento. Nessa sessão, os vereadores aprovaram o projeto de lei que cria o programa ISS Tecnológico. Se sancionada pelo prefeito, a legislação irá conceder benefícios fiscais para empresas prestadoras de serviços que realizarem investimentos para pesquisa e desenvolvimento tecnológico em Santa Maria. O projeto de lei é de autoria do vereador Pablo Pacheco. O programa do ISS Tecnológico, que nada mais é um reinvestimento, ou seja, são valores que vão ser destinados dos impostos e vão ser reinvestidos em empresas da cidade, desde que eles gerem aumento de emprego, desde que eles gerem aumento de renda. Isso, de toda forma, vai acabar retornando novamente aos cofres públicos, mas isso potencializado. Nós temos boas experiências nas cidades de Londrina, na cidade de Maringá, lá no estado do Paraná já tem várias práticas adotadas. Hoje já são, se não me engano, a cidade de Maringá tem 19 projetos disputando anualmente. E como é que vai funcionar? As empresas, e aí tem as categorias que estão elencadas no projeto, não podem participar. Empresas, instituições financeiras, transporte coletivo, coleta ou entrega de correspondências, exploração de rodovias mediante pedágio, registros públicos e cartórios, planos de saúde odontológicos e funerários, e telefonia fixa e móvel, não poderão participar, apesar de serem prestadores de serviços. Demais, todas as empresas que prestam serviços poderão pleitear. No dia 4 de agosto, a Comissão Parlamentar do Inquérito, CPI da Corsã, realizou mais uma oitiva. O superintendente da Companhia Rio Grandense de Saneamento, na região central, José Epstein, foi sabatinado pelos vereadores Hélien Cabral e Paulo Ricardo Pedroso. A CPI investiga o termo aditivo em conformidade ao novo marco regulatório de saneamento básico e as obrigações assumidas no contrato firmado com o Executivo Municipal. A retomada das aulas dos universitários aqui em Santa Maria, tradicionalmente, é marcada por uma festa dos bichos, os bichos que são aqueles que estão ingressando no ensino superior. E a segunda edição do Calorada Segura já tem data marcada, e quem está lá na gare, local onde acontecem essas festividades, é o nosso repórter Luan Santos. Olá, Camila, e a todos que acompanham o Câmara Notícias. Estamos aqui na gare da Estação Férrea, onde que nos dias 7 até o dia 10 de agosto, ocorre a segunda edição da Calorada Segura. O evento que teve sua primeira edição, realizado no fim do mês de março, e contou com a participação de mais de 60 mil pessoas. O evento, que é organizado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, terá como atração principal, neste segundo semestre, a banda gaúcha Chimarruts. Lembrando também que os aprovados no vestibular extraordinário, realizado no último mês, também vão celebrar o seu ingresso ao ensino superior, nesta Semana da Calorada. Então, fica aí o convite para você, estudante, e também você que queira prestigiar este evento gratuito aqui na cidade, que participe na Semana da Calorada, nos dias 7 até o dia 10 de agosto, aqui na gare da Estação Férrea. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada, Luan. Boa festa para os universitários e para a comunidade que quiser participar da segunda edição da Calorada Segura. O mês de agosto é conhecido como o Mês da Cultura. E Santa Maria, que é conhecida como Cidade Cultura, terá uma extensa programação com peças de teatro, oficinas de dança, concurso fotográfico, entre outras atividades. Veja a programação completa no site da Prefeitura Municipal, que é o www.santamaria.rs.gov.br. E, para encerrar o Câmara Notícias de hoje, fique com imagens do Museu de Arte de Santa Maria, feitas pelo cinegrafista Jorge Luiz. Até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. E, para encerrar o Câmara Notícias de hoje, 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 Obrigado.